Desde que o Brasil é Brasil, a miscigenação começou. Desde o preto escravizado até o europeu safado que veio embranquecer a nação e impedir que o negro pintasse de preto a população. E junto com a imigração veio o pré-conceito, a pele, a língua, ao jeito, que marca sua história, matria, fratria, pátria. Brasil! Que se diz tão diversificada. Para os caucasianos quase nada mudou. De que adianta ser trabalhador assalariado se a escravidão branco pegou? Suíça e Sudeste vieram ocupar e sua identidade revelar. Festas, costumes, trabalho servil que começaram a formar a identidade do Brasil. No século XXI, novas ondas migratórias começaram a surgir. Graças ao terremoto no Haiti, muita gente se abrigou aqui. Porém, nem todos tolerou. No entanto, a imigração não parou. Em 2018, com os venezuelanos se destacou. Maduro, a ditadura lá implantou. A Europa também teve seus problemas a enfrentar. E o mundo a se abalar com a foto do menino morto, deitado junto ao mar. A crise migratória abalou o mundo com sua história. Por conflitos de religião, quantos deixaram sua nação? Preconceito e xenofobia crescem a cada dia. Para resolver esse problema, é preciso ter empatia. Obrigado. 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 Obrigado.